Bem-aventurado Tomás Maria Fusco, dia 24 de fevereiro. Tomás Maria Fusco nasceu em Pagani, uma pequena cidade italiana do Vale do Sarno, no dia 1º de dezembro de 1831. Seus pais íntegros, na conduta moral e religiosa, formaram uma família de oito filhos educados na piedade cristã. Aos oito anos ficou órfão, encontrando o amparo do tio e do irmão, ambos sacerdotes que cuidaram da sua formação e educação, direcionadas para a vida religiosa conforme o seu próprio desejo. Em 1847, entrou no seminário diocesano de Nocera, situado naquele mesmo vale, onde completou os estudos teológicos e foi ordenado sacerdote. Desde o início de seu ministério, abriu espaços e se dedicou à formação e aos cuidados das crianças para os quais abriu em sua casa uma escola matinal. Com elas, Padre Tomás Maria costumava passar em Santa Alegria os dias de festa. Na igreja da paróquia, restabeleceu a capela noturna para os jovens e adultos, a fim de promover sua formação humana e cristã. Foi admitido na congregação dos missionários de São Vicente de Paulo, em 1857, tendo percorrido um longo itinerário missionário, especialmente nas regiões da Itália Meridional. Três anos depois, quando foi nomeado o Capelão do Santuário de Nossa Senhora do Carmo, em Pagani, desenvolveu as associações católicas masculinas e femininas, ergueu um altar para o culto ao crucificado e criou a pia-união ao preciosíssimo sangue de Jesus. Ele fundou também, na sua casa, em 1862, uma escola de teologia moral para os sacerdotes, destinada à sua habilitação para o ministério do confessionário, onde eram inflamados no amor ao sangue de Cristo. Nesse mesmo ano, instituiu a Companhia do Apóstolo Católico para as missões populares. O amor a Deus e o amor ao próximo despertavam nele outra urgência, criar uma nova família religiosa destinada a cuidar das crianças abandonadas, particularmente dos órfãos, a quem ele privilegiava com a sua ternura paterna. Após uma longa preparação na oração, inspirado pela Virgem Santíssima, em 1873, ele fundou a Congregação das Filhas da Caridade e do Preciosíssimo Sangue. A obra iniciou com seu bispo, Dom Almirante, entregando o hábito para três religiosas e abençoando o orfanato, inaugurado com sete órfãos pobres. Neste momento da fundação, ele também foi advertido pelo seu bispo, que disse Você escolheu o título de Preciosíssimo Sangue, pois bem, prepare-se para beber o cálice amargo. De fato, seu ministério bem realizado, sua vida de sacerdote exemplar, foi alvo de inveja e calúnia, lançada em 1880. Ele padeceu em silêncio, com humilhações e perseguições, mas foi com amor e sustentado pelo Senhor, que carregou sua árdua à cruz. Morreu no dia 24 de fevereiro de 1891, debilitado pela doença crônica no fígado, aos 59 anos. Padre Tomás Fusco foi apóstolo da caridade e do Preciosíssimo Sangue. Viveu amando os pobres e morreu perdoando os inimigos. Gozava da fama, da santidade no meio do clero, do povo em geral e das suas filhas espirituais, hoje encontradas em várias regiões do mundo. O Papa João Paulo II o beatificou em 2001, e o dia de sua morte é determinado para a festa litúrgica. Oração ao bem-aventurado Tomás Maria Fusco Ó Deus, que inspirastes ao bem-aventurado Tomás Maria Fusco, uma profunda caridade para com os mais necessitados, e uma fidelidade constante à missão de evangelização. Concedem-nos, por sua intercessão, a graça de um coração generoso e um zelo apostólico ardente, para que possamos levar o evangelho a todos aqueles que encontramos em nossas vidas. Que Ele, que respondiu sua vida aos pobres e aos órfãos, nos ajude a reconhecer a aprendizagem de cada pessoa, especialmente os mais necessitados, e trabalhar para sua promoção e bem-estar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bem-aventurado Tomás Maria Fusco Rogai por nós